Fala galera, sejam bem vindos mais uma vez ao canal do Tio John E dessa vez vamos fazer uma gameplay de um clássico, um jogo que eu gosto pra caramba É o Chaos Legion do Playstation 2, jogado diretamente no console real, sem emulador Estamos aí na tela título, vamos fazer uma gameplay direta, com pouca edição E vamos partir pra dentro. Não esqueça de ajustar a resolução do seu vídeo agora, ok? Agora vamos assistir um pedacinho da história do game E é isso aí galera! Começou o game! Chaos Legion é um jogo bem ao estilo hack and slash, nos moldes de Devil May Cry, que também é da Capcom E o jogo começa já frenético Bom, o game também traz bastante elementos de outros games, como o Dynasty Warriors Samurai Warriors, né? Essa série de games japoneses O jogo em si, é como se fosse em arenas, que fosse um combate em arenas Com ordens de inimigos lotando as salas, né? E o seu objetivo é eliminar todos os inimigos da tela Pra isso você responde um ataque básico E vai enchendo uma barra de poder E após encher esta barra, você será capaz de utilizar um ataque especial Pra cada fase que se passa, você vai ganhar um ataque especial novo No começo é um ataque bem devastador Ele é executado apertando o botão Triângulo Pra não encher a barra, ele tiver pelo menos uma barra escrito 1, como está escrito ali agora Você poderá executar esse ataque É interessante utilizar quando a tela estiver muito cheia de inimigos Ou quando estiver na parte dos chefes Nessa parte, você vai precisar usar todo o poder que você tiver Às vezes mais de uma vez Pra poder derrotar os chefes Que são osso duros no erro Os inimigos mais fracos, não dão muito trabalho Mas como eles vêm em bundes, podem causar problemas Então esteja sempre atento àquela barra Sempre que possível, execute o especial Que ele está vendo aí agora O primeiro ataque especial que nós temos Como vocês estão vendo Esse aí Que faz a invocação de uma entidade Que dizima tudo que está na tela É talvez o mais efetivo que eu vi Até o momento que eu joguei Nas outras... nem todas as fases Esse mesmo especial vai estar disponível Em outras fases, estará disponível Outro golpe especial Todos são bons E devem ser treinados Para poder ser usados da melhor forma possível Mas o mais devastador É aquele primeiro que a gente começa Só que como eu falei Ele não está disponível que eu já faz Então você vai ter que aprender a se virar com os outros Que irão aparecer Não precisa ficar atento E usar os especiais sempre que possível Vamos embora Aos Legends se mostra um jogo bastante divertido E agrada bastante Mas pode cansar Depois de algum tempo Pela repetividade O jogo ele não muda muito entre as fases Os objetivos são praticamente os mesmos em todas elas Mas nem por isso Ele deixa de ser um bom jogo Um jogo bastante divertido Um jogo bastante divertido Caos Legends também oferece um desafio Um desafio também bem interessante Principalmente na parte do chefe Você vai ter que ter alguma estratégia para derrotar eles E aí passamos mais uma etapa Vamos seguindo o nosso curso aqui E aí vamos um inimigo meio diferente E como sempre Mais uma tela letalha de inimigos na tela Um mistério Desça o sarrafo todo mundo Encha a barra E aperta o triângulo para mandar o especial E aí Vamos para mais uma parte do cenário Sempre atento Vê se não esquecemos nada Algum item Nós não perdemos nada Então vamos lá Vamos passar Outro detalhe que você tem que ficar sempre atento É de não deixar nenhum inimigo para trás Tente eliminar todos os inimigos da tela Sem perda Se a Lua ficou para trás Você não vai conseguir passar da casa A tela ficará travada A porta ficará fechada E você não conseguirá ir para o próximo nível Então evite de deixar inimigos para trás Nessa parte aqui Uma pequena estratégia para pegar esse item A maioria dos itens que se acham São para encher a barra de especial Ou a barra de vida Que não deixa de ser extremamente importante Então vamos lá A Lega tem umas habilidades um pouco mais simples A Lega tem umas habilidades um pouco mais simples É mais ou menos esse feeling de Chaos Legion, ou Chaos Legion, eu costumo chamar de Chaos Legion mesmo. Aquele feeling de beat'em up, de jogos de arcade antigo, é sair quebrando tudo, batendo, matando todos os inimigos e passando de fase. Muito legal isso ai. Os inimigos vêm em hordas gigantescas. E é muito gostoso bater essas bordas assim, quando eles estão juntos. Serifiar os pontos que são possíveis. Muitas das ideias do Power Legion foram usadas nos jogos seguintes da sala do Devil May Cry. Basicamente muito diferente. Só que Devil May Cry tem uma variedade maior de ataques, de inimigos. O Chaos Legion foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Playstation 2. E já foi um dos que mais me impressionou. Um dos que eu mais gostei no começo da vida do Playstation 2. Guardo com muito carinho, esse jogo. Gosto muito dele. E ai o primeiro grande desafio do jogo. Uma arena lotada com esses seres gigantescos. Não tem o que fazer, não tem o que questionar. Bater quando possível, desviar sempre e encher a barrinha. Enchou a barrinha e manda especial. Barriga pra caramba. Os rapos dos inimigos são realmente grandes. Eles se juntam em cima da gente. É a hora do especial. Mandando especial, continua e dá conta. Conseguiu arrancar ainda mais a energia dele. Um dos vários Orbs que vem na sua direção. Lembram o God of War. Pegamos um item. E ai encerra a primeira fase. De la croix. Então, o que aconteceu com o poder da legião? O tempo chegou. É hora de mostrar a você a escuridão da escuridão. Seela! Eu vim para te salvar. Mas você me salvou. O que você viu? O sonho da desviar? O que você viu? Vem, me acompanha. E eu vou liberar a você do espírito escuro. No entanto. Não há tempo para perder. Find-lo. E ai vamos partir ai para a 2ª fase. Começou. Um belo cenário de castelo, assim como o outro cenário era também. Parece estar em uma outra parte agora da fase. Vamos seguindo, botando todos os inimigos que aparecerem na frente. Passando Serol em todo mundo. Vambora! Eu ainda não zerei esse jogo, apesar de eu gostar dele bastante. Mas ele foi um jogo que foi ficando para trás na lista de jogos que eu pretendia virar. Mas é complicado. A gente vai deixando para trás alguns grandes jogos. E depois a gente vai relembrando deles. E lembra que ainda não zerou um dos jogos que a gente gosta para ganhar. Vamos ver se eu consigo consertar esse erro. Agora, consegui. Vamos ver se eu consigo jogar até o final. Não hoje. Claro. Vamos para frente. Nossa, pareceu os inimigos que aparecem na sua frente e depois desaparecem. Eles parecem que ficam invisíveis. Um pouco indicados eles. Eles já aparecem já batendo na gente. E aquele ataque devastador que a gente tinha na primeira fase, não temos mais aqui. Porém, aquele ataque devastador, a gente só podia carregar um deles. Agora a gente tem um outro aqui que é tipo um dash na corrida de uma espadada. Mas podemos carregar até 5 deles. Um pouco mais fraco. Um pouco menos efetivo, mas podemos usar ele em sequência. Um pouco mais fraco. Um pouco mais fraco. Que é bom. Acendi. A recebeu vários inimigos na sua frente. De uma vez, inicio o combo e aperto o Triângulo para dar um dash com uma espadada aqui. Tipo finalizado por um momento. O visual do jogo, e até do personagem, lembra também um pouco o clássico Castlevania. Esse jogo ficou bem parecido. O Castlevania é um íntimo de andar e bater. O clássico de Castlevania. Tem um pouco de fio em Castlevania aqui também. Começou um grande fome de Castlevania. Coincidência ou não, um dos jogos seguintes da série, né? O Castlevania Curse of Darkness, que foi lançado em 2005 pro Play 2 e pro Xbox. Ele carrega muitas particularidades com Chaos Legend. É um jogo que eu também pretendo fazer um review dele aqui no canal, uma gameplay dele por tela dessa. É outro jogo que eu gosto pra caramba. É um jogo que foi criticado na época pra caramba. Muita gente não gostou e não gosta até hoje. E pra mim, é um dos melhores que eu joguei. Particularmente é o melhor Castlevania 3D que eu joguei. Mas eu sei que muita gente não gosta daquele jogo. Mas eu particularmente gosto muito. Castlevania Curse of Darkness. Principalmente a trilha sonora dele é excepcional. A segunda trilha de Chaos Legend também é muito boa. Talvez né? Uma homenagem ou não, não sei. Já que a Capcom fez o Chaos Legend imitando um pouco dos elementos do Castlevania. De repente a Konami, pra retribuir o favor, ou não, resolveu fazer o Castlevania seguinte. Com vários elementos do game da Capcom. Vai saber né? E aí essa parada começa a ficar complicada né? Você vai com certeza sentir a falta daquele ataque devastador. Da Summon que a gente tinha né? Não temos mais, só esse dash aí mesmo. Que é bem mais fraco né? Comparacinho com o outro ataque. Mas não tem jeito, é com ele que você vai ter que se virar. Então aprenda a usar ele muito bem. Sempre usando ele em combos né? É a maneira mais efetiva de usar esse invés. Usar ele como combo. De um combo. E aí você consegue usar ele da maneira mais efetiva. Conseguindo eliminar os inimigos mais rapidamente. Principalmente bandos de inimigos né? Pegamos mais alguns Orbs. E continuamos seguindo. Vamos lá. E agora sim. Vamos enfrentar o segundo chefe. Esse deu bastante trabalho né? O vídeo eu tive que editar. Porque eu perdi algumas vezes nesse chefe aí. Tive que refazer. E ele dá trabalho. Tem que decorar os dois padrinhos. Primeiro dá esse choque nele aí que enrola. Você dá uma carga de choque nele ali. Ele fica meio confuso. De atrapalho. Depois vem batendo. Mas cuidado. Ele vem lá em cima da gente. E as vezes dá uma corrida. Então ele usa essa espada gigante dele contra a gente. Nesse momento. Você tem que usar o dash. E quando ele cair assim. É o momento de dar uma boa sequência. Finalizando com o dash. Quando ele desce a corrida. Já se prepare para correr. Use o seu dash também. E quando ele enviar esses inimigos que te cercam. Saia pulando para longe. Porque se eles te cercarem. Eles explodem. Logo depois de te cercar. Enquanto ele está com essa armadura ali. Você não consegue tirar sangue dele. Você tem que bater até ele tontear. E nesse momento como agora. Agora sim. Use todo o seu poder. Use tudo o que tiver. Dash. Corrida. Tombe. Faça tudo. E se afaste antes dele se levantar. Porque as vezes já levanta dando espadada. Ou dando esse pulo aí. Que arranca uma vida muito grande da gente. Sai. Isso. Vamos lá. Agora fugir dos inimigos que cercam. Sai. Pula. Sai. E... Isso. Vamos lá. Cuidado para não pegar a corrida dele. Pula. Espera ele vai dar uma corrida. Não. Opa. Droga. Batendo. 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 Isso. Não chove. A gente está na metade. Vamos lá. Outro dash. Manda. Cuidado. Se eu demora aquela energia ali. A gente me tira rapidamente. Corre. Quase. Pula. Pula. Isso. Acho que acabei. Só esses inimigos um chato. Eu posso perder para eles. Agora. Isso. Boa. O gigante foi derrotado. Muito bom. Muito bom. Pegamos mais uma arma. Um arpão. Uma besta. Atacadou de flecha. Bom galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar essa gameplay comigo aqui. Desse jogo que eu gosto bastante de Play 2. Espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou né. Deixa aquele like. Para nos ajudar. Se não está inscrito. Se inscreva aí no canal. Para acompanhar nosso trabalho. Ok. E deixa nos comentários aí a sua opinião. Se você gostava. Se você conhecia esse jogo ou não. Tá bom. E nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço.